Música Vixe, meu Deus, minha cara tem uma bagunça Tem até uma poeira aqui Deixa eu passar o aspirador aqui Misericórdia É o... O vampiro, gente Vixe, meu Deus, o vampiro veio na minha porta Graças a Deus que eu fechei a porta Se não esse bichinho entrar e me morder Tô, minha pessoa tá rindo nervoso Eu tô rindo nervosa aqui, gente Não foi atrás dos meus cavalos, não, né? O bicho foi embora, né? O vampirão Meu Deus, o vampiro veio na minha casa Ainda bem que eu fechei a porta, rapaz, quando eu cheguei em casa Ai, imagina se eu deixe a porta aberta do bicho e eu ia me morder Esse vampiro danado Safado Eu, hein? Graças a Deus, fechei a porta Credo Do tempo que ele mandou mensagem dizendo que ia vir pra cá Eu pensei que... Ah, ele não vai aparecer, né? Do tempo, né? Mas não, não é que ele veio Eu acho que como eu moro muito longe É por isso que ele não veio logo Acho que é por isso Eu fiquei até com medo dos meus cavalos, pessoal Outra coisa, eu tenho que deixar meus cavalos muito bem guardados Porque aqui tem lobisomem, né? Já viu Vai que o bicho em vez de querer atacar meus cavalos Deus me livre Já arrumei meu jantar Agora eu vou arrumar a casa Pronto, a casa tá um brinco Porque antes tava horrorosa Tava uma tragédia essa casa Agora sim Vamos jantar Eu caprichei Eu caprichei O trovão tá brincando até tarde Ele era pra estar dormindo com o papai Com o caramelo que eu arranjei Ainda boa Acertei o ponto da comida Acho que eu exagerei um pouquinho na pimenta Acontece Tá só um pouquinho picante Eu bebo uma água Pronto, não tem problema não Eu vou no banheiro Escovar os dentes Vou tomar banho Pronto Tomar um banho de espuma Relaxante Oxe Ué Não é pra deixar aqui não Carreguei um pouquinho na Na pimentinha Pimentinha do reino Carreguei um pouco na mão Não tem problema não Na próxima vez que é o melhor Mas não dá esses exageros também Né gente Porque eu tô cansada Tô com sono Tô com as pernas doídas De tanto cavalgar no cavalo Primeira vez montando Normal Espero ficar doída mesmo Mas depois a gente acostuma Eu tenho que guardar Minha árvore de natal Eu tenho que arrumar Uma estufa Minhas plantas Daí você vai pra frente Preciso comprar Comprar Beleza Cebolinha Preciso comprar A planta do dinheiro Hora do banho Banho Com pátula de rolo Relaxante Peraí Eu fiz uma máscara Na minha carne E eu vi Eu não sabia Gente Olha minha cara ali Eu tô de rancheira Com chapéu E tudo E cowgirl Com uma máscara verde Na cara Mas faltou os pepinos Na cara Mas Gente Meu Deus do céu Olha minha cara Vamos combinar Que é muito engraçado Quando a gente faz Máscara na cara Fica com a cara verde Por isso que é melhor Fazer sozinho Porque senão Todo mundo começa A cair na risada E já viu Lugar de ajudar Diminuir ruga Fazer mais Ai gente Eita Minha cara Minha cara aqui Tá maravilhosa Gente Olha só Frescou Claro Minha filha Acabou de tomar banho Quentinho Batou de rosa Gente Minha casinha ficou muito boa Dá pra casar ainda E continuar aqui assim Mas Depois de casar Já tenho que arrumar Tenho que aumentar essa casa Porque né Pretendemos ter filhos Mas não agora Ainda tenho que arrumar Mais coisinhas Depois a gente vai Tratar de pretendente Mas eu tenho tempo até Se eu quiser Eu posso ir Mas Eu não vou não Agora Sair de casa Passear e tal Pra ver se encontro Paquera não Primeiro a gente resolve O bolso Depois a gente pensa Em casar Porque quando casar A gente vai estar de boas As contas Chegou é claro né Isso aí é a primeira coisa Que chega no correio Tá na vida real Qual é a primeira coisa Chega na tua caixa de correio Provavelmente 99% de chance é Conta a pagar Conta de água Conta de luz E etc E etc E etc E tal Eu tenho que comprar Algumas coisas Pro meu cavalo Detalhe Ainda não tem como Evoluir um cavalo filhote Tá Então você tem que Evoluir ele Naturalmente Não tem como Você fazer um Boa de aniversário Pra ele evoluir Ou então Dar um petisco mágico Pra ele já ficar adulto Infelizmente Tomara que eles lançem Na próxima DLC Alguma coisa assim né E eu não sei Quanto tempo demora Pro cavalo ficar maior Porque eu já to Com meu trovão Aqui há muito tempo Até hoje Ele ta um bebê Eu não sei Quanto tempo é No jogo Pra ele Crescer E a minha mãe também Ela começou Dar antes de mim O cavalo Até hoje É um friote Depois eu vou colocar Uma mantinha No meu freeze No meu caramelo Meu bebê Olha Eu pensei em dar O nome de Golias Como no cavalo Feitiço de Akla Mas eu Deixei o caramelo mesmo Depois eu arranjo Um Golias Na verdade É porque tem outro jogo Que Agora me lembrei Acho que eu não vou colocar Não Porque já tem um outro jogo Que eu tenho Um cavalo chamado Golias Esse é o que eu também Posso colocar aqui né Depois Enfim Não sei Vou pensar Vou pensar Talvez depois Eu arranjo um tornado Trovão Eu já tenho Eu vou aproveitar Fazer uma obra De arte aqui Aproveitar que eu estou Inspirada Estou romântica Fazer um Quadro de romance Pessoal Romance Será que eu desenho A dama E o vagabundo Ou os cento e um dálmatos O casal Dos cento e um dálmatos Ou eu desenho Um casal Num lago Vamos ver Pintando aqui Vamos ver as ideias Também sou gente de ideia Na cabeça Na minha caixona Arranjei até um amigo crítico Arranjei até uma fantasma Com uma amiga Quando foi que eu arranjei Uma fantasma Com uma amiga Vixe meu Deus Eu não sabia disso não Eu não sabia que eu tinha Fantasma amiga não Vou curar aqui A cara do polvo Que está passando O que é isso? Mulher está com o braço Tatuado Eu pensei na verdade Que era uma blusa Que ela tinha por baixo Eu não pensei que era tatuagem Não Mas não Ela está com um montão De tatuagem ali Olha tem muito lago aqui Tem muita gente E quem é essa casa? Eu acho que é Não Não do Gustavo Não Do Gustavo fica Em um lugar diferente Nossa Meu Deus Filme de terror Aquela ponte ali Eu me lembro de dois filmes Um de lobisomem E outro diodo E cavaleiro sem cabeça Eu hein Olha que isso É uma vampira? É uma vampira isso aqui? Não Acho que é uma albina Pessoal Acho que não é vampira não É albina Porque eu nunca vi Uma vampira assim A não ser que seja nova Mas não Eu acho que é uma albina Interessante Nunca tinha visto Uma albina no jogo A não ser que fizesse né Que você mesmo Tá jogando Fizesse né Uma albina Mas fora isso O personagem do jogo Eu nunca vi não Olha O quadro que eu pintei Tá top Lindo Encontro de um jovem casal Não largo Passeando Isso aqui é Veneza Eu acho que eles estão Passeando de gôndola Na Veneza Itália Top Romântico A bim Samba Ah... 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 Abimi... Bratza... Jaff! Huh! Sembla... Rabla... Orp! Huh... Huh? Huh... Abimi... Bratza... Jaff! Hm... Hmmm... Guma... Naga! Shebe! Hm... Hmm... 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 Ahhhh 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 ... ... ... Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.